Quem arrisca o que tem nessa caixa? Eu tento não pensar, porque se eu for ficar me estressando, eu vou viver na pele. Então vamos lá, vai. Em 3, 2, 1... Uma pedra de sal rosa com flor de sal em cima. O sal vai ser o ingrediente principal. Nossa, fico meio confuso com o que vai acontecer ali. Caixa misteriosa do sal. Vocês devem saber quantos participantes já foram embora desse programa por não saber usar o sal. O sal é o ingrediente talvez o mais fundamental na cozinha, nas nossas vidas. Ele é responsável por fechar sabores, por realçar sabores, diminuir a sensação de amargo no paladar. Ele faz muito mais do que apenas salgar. É essência, é gosto. A palavra salário vem de sal, porque é a base de tudo. Não pode faltar sal, né? Comida tem que ter sabor. Na prova de hoje, vocês terão que fazer um prato salgado sem um ingrediente. Que é o... Sal. 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 Como vocês podem ver, os saleiros estão vazios. Então, hoje é o momento de vocês mostrarem a criatividade e o talento de vocês nessa prova. Vamos lá fazer algo diferente, né? A gente tá aqui pra ser desafiado, não pra ficar na zona de conforto. Eu sei que a prova não é fácil, mas eu tenho a solução. A solução está no mercado. Tem muito produto pra substituir o sal, tipo o alixe, embutido, bacon. Vocês são bons cozinheiros, então pensa nisso. Tales, por favor. Boa noite. O que que temos aqui? Fiz um frango com um pouco de shoyu. Qual parte do frango? Sobrecoxa, quiabo na manteiga, creme de milho como base, um mini-milho assado e um picles de rabanete. Ah, é pra pôr... Isso aqui? Com licença. Isso é um molho com caldo de carnes e o osso do frango. Certo. Que aí ele vai dar pra complementar tudo. Você usou shoyu no frango? Sim. Só? Shoyu e alho. Somente no frango? Só. Você ficou satisfeito com o seu prato? Fiquei. Obrigado. Você que fez o caldo de carne? Sim. Ah! Porque tinha carne salgada e tinha bacon e tinha os ossos do frango. Vou levar tudo junto pra ver se tudo tá tão pelado. Eu fico desesperado por dentro. Porque eu não consegui ler o Jacquin. Eu arrisquei tudo. E pode ser que deu tudo errado? Olha isso. Eu acho muito importante esse tipo de prova de comida autoral. Porque a gente vai começando a ver quem é quem aqui dentro da cozinha. E no seu caso, pegando só o frango, tá um pouco salgado. Agora põe todos os ingredientes na boca. Eles equilibram bem. Eu achei o seu prato delicado o sabor. O milho adocicado. O frango tá gostoso. Tá suculento. A crostinha. Eu acho que você fez um bom trabalho, Thales. Muito obrigado. Interessante porque eu não consigo sentir o shoyu no teu prato. E pra mim isso é uma vantagem. O medo que a gente tinha era de que tudo tivesse um litro de shoyu. O teu prato parece que foi salgado com sal. E se a prova era fazer um prato salgado sem sal, você fez um belo trabalho. Muito obrigado. O prato realmente é super equilibrado. Eu ia imaginar que você tem sal na bolsa. Eu ia pegar o sal. Uma coisa dessa. É 10. Muito obrigado. As pessoas voltam pra bancada geralmente comemorando. Mas é naquele momento que dá pra ver quem fica feliz com a sua vitória. Ou quem fica puto com a sua vitória. E hoje deu pra ver três caras ruins. Parabéns. Valeu.